Fala pessoal, tudo bem? O mundo está muito doido, mas você precisa se preparar, ok? Não quero que você tenha aquele arrependimento de por que eu não me preparei antes, por que eu não fiz isso antes, por que eu não fiquei sabendo disso antes e por aí vai. Quantas pessoas não poderiam ter estado ali numa posição muito melhor hoje se não tivesse ouvido as notícias que eu trago aqui todos os dias para vocês no caso da crise sanitária? Quem não se lembra que eu fiz no dia 23 de janeiro de 2020? Eu fiz um vídeo aqui mostrando para vocês sobre a crise sanitária, o que era, de onde veio, por que veio, como veio, o que ia fazer e mostrando para vocês o tamanho do problema. Quantas pessoas não partiram por causa disso porque não entenderam, não perceberam, não conheceram o que estava acontecendo? Então, mais uma vez aqui, eu vou trazer uma notícia para vocês de uma coisa que está sendo colocada como uma possibilidade. Vai acontecer, Daniel? Não sei se vai acontecer. Tomara que não aconteça. Mas está sendo verbalizado, está sendo falado por pessoas do alto escalão dos tomadores de decisão no mundo. Então, isso aí é importante a gente perceber, a gente acompanhar, né? Então, aqui eu sempre faço aquela minha tarefa, aquilo que eu sinto é o meu chamado, que é trazer para você três coisas. Primeiro, mostrar para você o outro lado da informação e mostrar para você as coisas antes delas acontecerem. E essas duas primeiras para uma conclusão, você poder se preparar. É o que eu vou fazer nesse vídeo. Obviamente, é o que eu faço lá no nosso Manual 2023. Se você quiser vir estudar conosco, clica aqui embaixo. Primeiro link aqui embaixo, você vai ter acesso ao conteúdo que eu fiz assim, com muitíssimo carinho, mostrando para você as coisas mais importantes que estão por trás de tudo que está acontecendo no mundo desse estranho ano. Ano crucial aí para o avançar da agenda e do sistema. Então, vale muito a pena você vir estudar comigo, diretamente comigo. Vai fazer uma inscrição, vai estudar até o fim do ano. Sem falar nos livros que a gente separa aqui sempre a dedo para vocês. Nós temos livros sobre a questão da educação financeira, entre vários outros temas importantíssimos. Temos aqui, por exemplo, o Mindset de faxineira milionária em cinco anos, 60% de desconto. Nível de R$50,00, R$19,96. Coisa de doido. Temos esse clássico aqui do professor, que é os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, 58% de desconto, de R$80,00 por R$33,56. Primeiro link o curso, segundo link os livros. Vamos lá. Tem um cara lá, um amigão do Pudim, inclusive já chegou a ser presidente do país deles lá. Ele soltou uma informação hoje que me deixou muito preocupado, porque essa informação vai exatamente ao encontro dele, ou seja, confirma. Presta atenção. Quando a gente fala que essa informação vai de encontro A, significa que está contra. Quando a gente diz que a informação vai ao encontro dele, é confirma. Então, essa informação que um ex-presidente lá do país, lá do Pudim, ele trouxe hoje, ela vai ao encontro de algo que eu tenho escrito muito nos meus livros, nas colunas da Gazeta do Povo e também tenho trazido para vocês aqui nos vídeos. O livro A Beira do Abismo, onde a gente vai tratar exatamente desse tema. Ele tem um dos primeiros capítulos aqui, que é o terceiro capítulo, O Oráculo e o Apostador, onde eu vou falar exatamente sobre isso que está acontecendo. Lembrando só, olha quando é que eu escrevi esse artigo aqui, tá? O Oráculo e o Apostador. No livro está na página 19. Olha só a data, tá? Página 19. Eu publiquei esse artigo no dia 4 de maio de 2021. E o negócio que eu publiquei no dia 4 de maio de 2021, parece que vai se cumprir agora. Mais uma coisa que eu estou falando antes, que está se cumprindo, ok? Deixa eu perguntar, inclusive, para você. Você se lembra de algumas coisas que eu falei aqui, que se cumpriram? Você lembra do negócio que eu falei aqui no mês de setembro de 2018, que se cumpriu? Você lembra do negócio que eu falei no dia 23 de janeiro de 2020, que se cumpriu? Você lembra do negócio que eu falei para vocês aí também, final de 2021, final de 2022, que se cumpriu também? Lembra quando o Pudim estava colocando todo o seu efetivo ali, perto do país vizinho? E todo mundo falando, vai dar nada não, vai dar nada não, isso é só gogó, é só gogó. Vocês lembram, eu falei antes, né? E você sabe que a entrada do Pudim no país vizinho instaurou a ordem internacional nova. Completamente, eu não vou precisar argumentar tanto, tá? Mas vamos lá, o Medvedev, que é o nome desse cara, que foi presidente lá do país do Pudim, ele escreveu hoje nas redes sociais que agora o governo lá de Moscou já tem certeza de quem foi responsável pela destruição do gasoduto Nord Stream. Ele está dizendo que aqueles dois gasodutos que passavam lá pelo Mar Báltico e foram completamente destruídos, gerando um prejuízo gigantesco para o país do Pudim Azedo. Ele já está dizendo que eles já descobriram quem foram os responsáveis. E para eles, os responsáveis foram os Estados Unidos e o Reino Unido. Dizendo isso, ele continuou argumentando numa linha de raciocínio. Se nós, lá está falando o pessoal lá do Pudim, se nós agora já descobrimos que norte-americanos e ingleses destruíram o nosso gasoduto, nós temos uma justificativa para cortar os cabos de comunicação submarina daqueles países, comprometendo as comunicações globais, ok? O Reino Unido, para piorar a situação, já disse que, caso os cabos de comunicação de internet submarinos globais forem propositamente cortados, isso seria o que eles chamam de casos belli. O que é casos belli? Uma justificativa para um conflito aberto e generalizado. Vocês têm noção do que está em jogo? E o mais interessante são as consequências disso. Por quê? Cortar um cabo desse significa você simplesmente desligar os grandes servidores de internet no mundo, que são ali os Estados Unidos. Você, vendo um cenário como esse, pode estar diante da paralisação de quase que 100% dos acessos à internet no mundo. Isso, além de gerar um prejuízo bilionário, imagina o trabalho que seria encontrar as partes que foram cortadas ali, tá? É claro que se você corta esses cabos numa única parte, talvez seja fácil de encontrar onde aconteceu, mas se o negócio é completamente picotado, aí a coisa fica muito complicada. Eu já vou explicar para vocês o que pode acontecer, mas deixa eu só lembrar. O que eu escrevi no meu livro, A Beira do Abismo, você pode adquirir clicando no segundo link aqui embaixo com descontão especial. O que eu escrevi nesse artigo que eu publiquei lá nos idos ali de maio, 4 de maio de 2021, olha o que eu escrevi lá, tá? Eu escrevi que o Fórum Econômico Mundial estava se organizando para em julho daquele ano de 2021 fazer a segunda edição do exercício Cyber Polygon, ou polígono cibernético, com o fim de preparar o mundo para uma crise que, segundo o fundador do Fórum Econômico, o Klaus Schwab, poderia ser muito pior do que aquela crise que se espalhou pelo mundo em 2020, porque nesse caso seria uma crise cibernética. Especialistas nessa área explicam que uma ofensiva digital com características semelhantes à crise sanitária, ela ia se espalhar muito mais rápido e muito mais longe do que um agente causador biológico. Isso porque a taxa de reprodução poderia ser até 10 vezes maior do que a experimentada no caso do agente causador lá da enfermidade. Por isso, o chefe criador do Fórum Econômico Mundial estava defendendo que os prejuízos gerados por um evento dessa natureza seriam ainda maiores se comparados àqueles advindos da crise sanitária, tá? Entre os possíveis objetos dessa ofensiva estariam o sistema financeiro global, as cadeias de suprimentos, as redes de energia elétrica. Vários países já tiveram esse tipo de problema. Inclusive lá o país onde está tendo aquela encrenca lá na Europa já teve ali uma série de blackouts casados por ativistas digitais. No dia 23 de dezembro de 2015, todo o oeste do país ficou com um apagão que pegou ali 230 mil pessoas sem eletricidade por até 6 horas, né? Então, não foi a única vez que isso aconteceu, tá? Caso esse apagão da internet global realmente aconteça, as estimativas do Fórum Econômico Mundial poderiam abrir margem para toda uma reestruturação do sistema econômico internacional muito semelhante ao que eles estão chamando da grande redefinição ou do grande reinício. A gente não pode prever exatamente o que vai acontecer, mas diante disso aí, parece que esse cenário que está sendo avisado desde 2020 e 2021, parece que vai se concretizar. Agora, se eles cortarem um cabo desse, lembrando que tinha um navio deles aqui no Rio de Janeiro, pouco tempo atrás, eu noticiei isso aqui no canal, e eles estavam exatamente na área onde fica a chegada dos cabos de internet por aqui, tá? Mostrei isso, o nome do navio é Yantar, tá? Procura aí que você vai ver. Se eles cortarem um cabo desse, como é que fica a situação? Se eles cortarem um único cabo, não é muito difícil deles acharem esse ponto, tá? Por quê? É um cabo de fibra ótica e ele trabalha ali com um pulso de luz. Então, você tem ali um negócio que a taxa de dissipação de perda permite o cara achar o local correto, tá? Esse problema não é muito complicado, porque existe toda uma dinâmica para resolver isso. O problema é se os caras fizerem vários cortes em vários lugares, né? E vários pontos diferentes. Aí, a única solução seria substituir toda aquela malha de cabos, né? Alguns dizem que a substituição e a manutenção no cabo leva muito tempo, cerca de um mês, um mês e meio, né? Além disso, dizem que são poucas as empresas que fazem esse trabalho. Se os caras cortarem 15 cabos, isso seria um impacto muito grande, uma vez que não teria equipe para arrumar tudo. Outros vão dizer que tem uma empresa chamada Subcon, que faz manutenção dos 19 cabos da Google, por exemplo, e troca um setor de 130 quilômetros em apenas uma semana. Agora, e se o cara cortar um monte de cabinho? Aí fica muito complicado, né? Então, alguns perguntam assim, mas como eles conseguem produzir cabos com milhares de quilômetros? Eles vão conectando esses cabos? Acho que não, porque não precisa necessariamente milhares de quilômetros de um único cabo, basta eles terem uma fibra ótica até a capacidade da máquina e depois ir conectando, tá? Então, muito interessante essa reflexão. Agora, vejam a que ponto chegamos. Você já imaginou o mundo sem internet? Que situação seria? As estimativas do Fórum Econômico Mundial mostram que seria um caos pior do que a crise sanitária poderia trazer um número de óbitos ainda maior, porque sem internet o mundo ia virar um caos. Aí todo o sistema de... Todos os serviços ficariam complicados, inclusive os serviços ali para ajudar as pessoas, seja na segurança, seja para resolver problemas das pessoas. Você acha que o pudim teria disposição de arrumar essa encrenca cortando esses cabos? E o que você faria se, de repente, acabasse a internet no mundo? Deixa sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fiquem com Deus. Também todos os cuidados de ReTem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, só aqui no nosso canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho